L7 e os gordões, eu tô brisando isso ainda. Eu também tô, mano. Com vocês e pra vocês, pra todo mundo, hitspower.com Tem que ficar lá atrás, você na sanfona e no tecladinho. Caralho. Eles que são sucesso de vendas. Aí faz um bagulho... Eles que vêm de Osasco. Mítico que vêm de Belém. Lenon. De Realengo. L7. E os gordões. Com vocês e pra vocês. Aqui no Barra Music. Nem sei se tem mais o Barra Music. Fechou, né, Barra Music? Tava com muita bebida falsa, né? Não pode, não pode. Mas é verdade. Mas você tá comprando o Barra Music. Tava com muita bebida falsa.